Uma fatalidade foi registrada em Simonésia após duas motos baterem de frente. O feriado de Natal foi de dor para a família da vítima, um homem de 58 anos. Olha! Meu Deus do céu! Que isso, gente? Que colisão! Meu Deus do céu! Volta a imagem aí, diretor! Olha! Olha! Gente do céu! Meu Deus! Um homem de 58 anos, né? Foi a vítima aí. O caso foi flagrado por uma câmera de segurança. Como a gente mostra ali, a Alessandra Garcia está chegando com detalhes para a gente desse caso, né? É uma tragédia, né? Já boa tarde. Boa tarde para você, Alessandra. Enico, boa tarde para você, para todo mundo que está conosco agora. Enico, infelizmente, mais uma vítima aí das nossas estradas, né? Dessa vez aí é o Daniel Rodrigues de Assis, esse homem que tinha 58 anos. E o enterro dele, né? O enterro do corpo dele aconteceu ontem, segunda-feira, no dia do Natal. Ele morava no córrego Vargem Grande, que é a zona rural de Simonésia. Ele foi a vítima fatal desse acidente, que aconteceu por volta das 10 horas do sábado. 10 horas da noite do sábado. De acordo com as informações da polícia, o Daniel, que ele era popularmente conhecido ali como o Daniel Rapadura, ele seguia pela avenida Alves Porfírio. Quando faria uma conversão ali na via, vinha um outro motociclista. Eles, então, se chocaram e o Daniel não resistiu aos ferimentos. Foi encaminhado ao hospital, assim como o outro condutor. E, então, né, infelizmente, o Daniel é mais uma vítima aí, né, de um acidente de trânsito. Nico, é com você. É, paz no trânsito de Simonésia, né, gente? Como é que pode um acidente? Consegue ver a hora lá no alto do vídeo, diretor? É 10 e alguma coisa, né? Provavelmente, né? 10 e 3, né? Bem na noite de Natal. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que tragédia, né? Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.